Olá, Sessuano, voltei! A aula passada nós estudamos expressão partitiva com o sujeito da oração. Se a expressão partitiva tem a função do sujeito, então o núcleo está lá na expressão partitiva. Nunca esqueçam disso. É uma dica importante para quem tem dúvidas como achar o sujeito nesse caso. Agora, nós vamos estudar expressão numérica com o sujeito da oração. Se o sujeito da oração é expressão numérica e do próprio nome está dizendo isso, é porque é lá que está o sujeito, na expressão numérica. Beleza? Vamos lá, então. Leia o título e o parágrafo de uma notícia observando o uso de numerais do sujeito. Realize atividades de 23 a 26. 70% dos leitores de jornais online postam conteúdo na internet. Nós já sabemos que essa é uma expressão numérica, né? Indica a porcentagem. 70% dos leitores de jornais online postam. Esse é o verbo. Então, o sujeito está aqui. Beleza? Hoje, 37% da população leia jornal diariamente nas principais regiões metropolitanas do país, segundo os dados da Target, Grobo e Ness. Nesse total, 11% já fazem a leitura virtual dos meios e o número de leitores exclusivamente online chega a 1,5 milhão de pessoas. Questão 23, na página 11. Acompanhe a explicação. Toda explicação tem um fundinho de gramática. Copie o sujeito das formas verbais expostas e fazem presentes no título e no parágrafo da notícia. Em seguida, identifique os respectivos núcleos. Os sujeitos é aquele que vem antes do verbo. Não é só uma palavra. Uma palavra é um núcleo. Então, o sujeito da forma verbal postam, como eu havia falado, é 70% dos leitores de jornais online. Viu como um sujeito pode ser desse tamanho? Pode sim, gente. O próximo sujeito da forma verbal fazem é 70%. Esse sujeito, ele tem função de expressão numérica. Viu como é interessante? A estrutura é que, como semelhança, o núcleo é sempre uma porcentagem. E a diferença é a expressão especificadora. No primeiro, está especificando que é 70% dos leitores. Esse dos leitores está especificando algo nesse 70%. E no segundo, não está se especificando nada. Beleza? Letra B. Com que palavras do sujeito as formas verbais concordam? Lembrando que o sujeito pode ser uma expressão numérica. E essas formas verbais estão concordando com o quê? Com A? Com o Z. Letra C. A regra que pode ser depreendida, observando esses dois casos, é quando o sujeito é uma expressão numérica, o verbo concorda com o numeral. Essa questão responde a outra, né? Vamos prestar atenção aí na interpretação, fica fácil. Vinte e quatro. Completas lacunas com a forma verbal adequada, considerando a concordância verbal determinada pela norma punta. Letra A. Apenas 25% dos eleitores fica a participarão ou participarão? Aí está meio na cara. É só ler a frase e tentar colocar o verbo que vocês vão identificar. Letra B. 1,3% apenas um livro na infância. Lia ou não lia? Está no plural ou está no singular? O verbo deve permanecer no plural ou no singular? Menos de 2% os exames prescritivos. Cabe aí, realizou ou realizaram, tem que pensar nas formas verbais, isso é o que acompanha o sujeito, tá? Questão 25. Qual é o sujeito da forma verbal, lê, encontrada na primeira oração do parágrafo? Quem lê? Quem lê? Que vocês identificarem quem, realização de ler, quem lê é o sujeito. Letra A. A estrutura desse sintagma se assemelha à estrutura do sujeito, 70% dos leitores de jornal online. Ou 11%. Explique sua resposta. Essa estrutura do sintagma da questão 25, ali da primeira, ele se assemelha a qual dos sujeitos encontrados anteriormente? Letra B. Por que o verbo que acompanha o sujeito, 37% da população, está no singular? Apresente uma hipótese. Vocês percebem, gente, que uma questão responde a outra. É só vocês pegarem os macetes aí do livro. 26. As razões que determinam a concordância verbal com a porcentagem são semelhantes às que determinam com expressões partitivas? Explique sua resposta. Sim, gente, são semelhantes. Só que explique. Página 27, é, página 12, questão 27. O gráfico foi elaborado em uma pesquisa sobre o modo como os habitantes jovens de Porto Alegre buscam informações. Leia. Gráfico 39, para você, o melhor meio de se manter informado é através de Internet, 74%, jornal, 12,7%, televisão, 6,1%, redes sociais, 4,4%, rádio, 1,7%, aplicativos de celular, 1,1%. Letra A. Quais as porcentagens expressam quantidades inferiores a 2? Meu Deus, não é muito fácil. Bem, levando em conta a sua resposta ao item anterior, responda quais as formas verbais, ou verbal, né? Quais as formas a seguir está correta? Quais delas? 1,7% acham, 1,7% acham, 12,7% acham e 12,7% acham. Quais está correta? E presta atenção na leitura do quadro cinza que vai ajudar vocês. O numeral inferior a 2, 1%, 1,4%, etc. Pede verbo no singular. Isso vale para porcentagens. Outras expressões fracionárias, expressões numéricas com a palavra milhar, milhão, bilhão, trilhão, etc. Toda no singular. Se está acima de 2% é no plural. Beleza, pessoal? Até a próxima semana. Abraços! Abraços! Obrigado.